Opa, aqui é o Walter Rito, eu sou o idealizador da Certificação em Social Media e eu quero explicar pra você um pouco do que se trata esse nosso treinamento tão especial. Há um certo tempo, eu comecei a desenvolver algumas técnicas, algumas práticas pra testar e validar aquilo que a gente precisa fazer pra gerar resultados no mundo digital. E de 2017 pra cá, eu criei a Certificação em Social Media, onde é que eu certifico profissionais pra trabalhar com marca digital, que são testes, técnicas já validadas, testadas e comprovadas de se trabalhar de forma profissional no mundo digital, tá? E nesse nosso treinamento a gente já conseguiu formar 5 mil pessoas no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Suíça. E a galera vem fazendo, vem aprendendo e tendo resultados reais para o seu negócio ou para os seus clientes. Por quê? Nesse nosso treinamento, ele está dividido em nove módulos e cada módulo gera você um certificado. Então você dentro do nosso treinamento tem 10 certificados. O certificado vai testar você com planejamento de conteúdo, vai testar você sobre estratégia de marketing, vai testar você sobre inteligência digital. E é esse ponto também aí de inteligência digital que eu mostro pra você nesse nosso curso como trazer resultados reais pros clientes e gerar valor pra eles. A gente vai trabalhar nesse nosso projeto em uma proposta onde você vai prestar um serviço diferenciado, qualificado, que poucas pessoas fazem emprego fora. E a gente continua com módulo de Facebook, Instagram e módulo de tráfego. Só o módulo de tráfego tem mais 50 aulas. E a gente vai desde o básico ao avançado. A gente tem também Facebook Ads, ver Google Ads, ver também Instagram, anúncios também pro Instagram. A gente tem um pouco também sobre o Google Analytics, Google Meu Negócio. Então é um programa completo pra você, social media, prestar realmente serviço de qualidade. Então você vai ver que você entrando aqui nesse nosso treinamento, você vai ter uma capacitação e instrução pra poder aprender e colocar na prática desde já. Sem falar também que você vai ter bônus de diversas aulas, profissionais também muito renomados aí fora e vão trazer a experiência pra você. Além de desconto de ferramentas, materiais do nosso curso, você vai participar também do nosso grupo fechado, pra dúvidas, debates, mentoria comigo também, onde é que eu vou ajudar você especificamente aí no seu projeto. E também o Social Media Academy, que é um projeto particular também, que ele entra pra poder agregar cada vez mais o teu conhecimento e fazer com que você vire uma potência digital com o Social Media. Acabou aquela época do achismo, acabou a época do amadorismo. Aqui você aprende a ser profissional de verdade. Quem me conhece sabe que é isso que eu bato muito aqui na tecla pra transformar o nosso trabalho sendo um trabalho diferenciado. Pra você ter aí como projeto de faturar 10 mil reais, 15 mil reais mês, sim, como Social Media. Com certeza dá pra você fazer. E é isso que eu mostro pra você. Vamos lá? Se inscreve aqui embaixo. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem que a gente tá aqui pra poder se ajudar. Aguardo você na nossa certificação.